Aí meus amigos, tô em cima daquela praça de alimentação da estrada aqui em Chicago Que até já saem outros vídeos do Vlog Pra vocês verem o tamanho E aqui tem Wi-Fi de graça, também tem internet Tá à noite Vou usar o Wi-Fi aqui Porque esse novo YouTube aqui ficou sacanagem Parece que você não vê os vídeos que estão upload por pessoa Tá sacanagem, não deu nem 300 visitas o vídeo do pedágio Dá pra ver o tamanho Olha os carros lá passando do outro lado